Noite vai ter lua cheia Noite vai ter lua cheia Nosso casamento não ia dar certo Sai daqui, Marcos Conversa com teu pai, ele me deu razão Sai daqui Pelo amor de Deus, as nossas famílias são tão ligadas Sai daqui Isso é quase uma coisa só Cachorro! Continua a gamada no Marcos Você pensa que ele vai voltar pra você? Você acha que ele vai voltar pra você? Espere sentada, meu amor Ok? E agora, pela última vez Eu quero que você me faça outro cheque Me faça outro cheque Você disse que tem nojo de mim Tudo bem Você tem nojo de mim porque é a gamada no Marcos Acertou? Eu gosto sim Vem aqui Você vai sair comigo? Me solta Não adianta chamar tua mãe Uma caiçara nojenta cheirando a camarão Olha aqui Eu só não te dou troco Porque eu não me rebaixo Cala a boca Eu não me rebaixo